Se a sua marca falasse, o que ela ia dizer? Vou te mandar a real. Hoje em dia, só uma imagem e textos não bastam. Pra você se destacar de verdade, é preciso passar algo único pras pessoas. A voz pode manifestar os valores do seu negócio, transmitir emoção, seja ela qual for. Hum, pra fazer um doce gostoso, é só pegar morangos, açúcar e mexer bem. Mexe, mexe, mexe bem. Ah, não esquece da cobertura. Todo dia você corre pra fazer a roda girar. Cuidar das finanças, colaboradores, infraestrutura, mercadoria, fornecedores e do seu caixa. São tantas responsabilidades que às vezes é preciso parar, respirar. No nosso mundo você pode ser o que quiser. Você pode ser um jovem super-herói ou um super-herói mais jovem ainda. Você pode salvar o mundo. Nada vai te impedir. Você pode estar em uma fila e se transportar pra outro lugar do planeta, como em um passe de mágica. Pode mostrar pra todo mundo que o amor é o maior dos superpoderes. Amiga, Bag Bay vai comigo em todo lugar. Ai, é fofinho, divertido e fashion. O acessório ideal pra todas as suas bolsas. Meu, seja diferente. Personalize as suas mochilas da escola com o seu Bag Bay favorito e compartilha com as suas amigas. Só não vai copiar o meu, hein? Porque é uma linha pra colecionar e deixar o seu estilo em todo lugar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.